E aí meus amigos do canal, Robson Guimarães em mais um vídeo aqui, hoje a gente vai mostrar aqui a parte aqui de microfones da nova atualização aqui da HX Stomp versão aqui 3.1 Esse preset aqui é o do Moon aqui, pra quem não baixou ainda, é só entrar lá no nosso canal do Telegram que ele vai estar lá disponível totalmente gratuito pra vocês, beleza? Então hoje a gente vai mostrar aqui a parte de microfones aqui, né? Que ficou bem legal aqui nessa nova versão. Agora aqui tem várias funções aqui, né? Além das opções aqui de mic que a gente tem. Hoje a gente vai focar mais aqui na parte dos microfones, basicamente. Primeiro a gente tem aqui o 57 Dynamic, né? Que é um clássico aqui, né? Sempre usado por todo mundo. Somzão, né? Coloca ele aqui agora em 45 graus pra vocês. E zero grau. Hoje a gente vai mostrar mais aqui só a parte mesmo alterando os mics, né? A gente não vai se aproximar muito. Se vocês quiserem ver aí a sonoridade aqui alterando posição e distância, né? E também o ângulo aí tem o vídeo aí, o primeiro vídeo que eu fiz, que eu explorei bastante aqui, né? Essa parte. E tem também aí no vídeo dos cabes também, eu explorei bastante aqui essas opções. O próximo aqui, 4, 2, 1 Dynamic, né? Esse já tem bem mais corpo, né? E menos agudo, né? Vou usar o captador da ponte, né? Que eu usei no primeiro. Coloca ele aqui em 45 graus pra vocês. O próximo aqui tem o 7 Dynamic. Ele tá aqui em 45 graus, né? Vamos ver aqui em zero agora. Beleza. Sonzão também, né? O próximo aqui tem o 916. Esse tem muito corpo, né? Coloca ele aqui em 45 graus agora. E zero grau. E zero grau. Muito bom esse aqui, né? Próximo aqui o 30 Dynamic, né? E zero grau. E zero grau. E zero grau. E zero grau. Tem um médio agudo bem bacana esse aqui, né? um, dois, um, ribbon esse é um clássico 45 graus ele é em zero grau agora o ribbon agora o 160 esse eu gostei muito com essa caixa aqui esse amp combinou demais 45 graus muito bom também 438 aqui o próximo esse é bem gravão som bem abafado coloca ele aqui em zero 84 agora né o ribbon muito legal esse aqui 45 graus em zero 414 agora né 45 graus muito legal esse também agora o 47 agora o 47 em zero somzão é esse aqui que é isso que é isso 67 aqui o último, né? Agora eu vou colocar aqui um drive para a gente ver como é que eles ficam com o drive. Lembrando que eu não estou usando aqui nenhum efeito de ambiência, um pouquinho de ruído aqui do single coil, né? O noise gauge está ativado aqui, né? Vou tirar um pouco aqui, deixar um pouquinho para não abafar também. Beleza. Agora eu vou alterar aqui entre os mix, tá? Vou começar lá do 57 novamente. Lembrando que esse drive aqui, né? Ele é do Bella, que não conhece o overdrive aí da Aura Amps, né? Eu já uso bastante aí. É um drive baseado aí no Blues Breaker, Marshall, né? Casa muito bem com o 57, né? Com um pouco de reverb aqui nele, né? Próximo aqui, o 4, 2, 1. O compressor que eu estou usando não é o que está aqui no preset, tá? É o da NIG. Então eu estou usando aqui do preset, né? O amplificador, e a caixa, e o reverb aqui. Às vezes eu ligo, às vezes eu vou desligar. Aí do pedal board aqui está vindo o compressor, né? E esse drive. Continuando aqui, né? SET dinâmico. 906, né? 906, né? 906, né? 麗, 306, né? 906, né? 307, né? 907, né? 609, é? 709, tá? 807, né? 707, né? 806, né? 6075, né? Muito bom esse aqui, viu? Um corpo bem legal. Um, dois, um. 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 Um, quatrocentos e quatorze, né? É um make bem equilibrado, né? Parte dos graves quanto agudos. Quarenta e sete aqui, né? Quarenta e sete aqui, né? Esse também casou muito com esse preset. Por fim, aqui, o meia-sete, né? Bom, gente, então essa foi a sonoridade aí de todos os mix, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui também. Eu vou mostrar pra vocês aqui também... Que são os originais aqui desse preset que eu montei, né? Lembrando que ele tá aí na descrição aí, né? Grupo do Telegram, totalmente gratuito. Vocês podem entrar lá e baixar esse preset, beleza? Esse aqui é um dos meus favoritos. Dessa atualização aqui, acredito que é um dos melhores. Esse aqui é um dos melhores. Essa combinação, acho que fica bem interessante, né? Ele traz aqui o corpo. E... Com a definição aqui dos agudos, né? E médio agudos aqui dos cinquenta e sete. E eu tenho esse som aqui, né? Com o reverb, né? Bom, gente, o vídeo é esse. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, né? Posso fazer depois um outro vídeo mostrando aí combinações de microfones, né? Essa aqui ficou bem legal aqui. Pra esse amp aqui, né? Ficou muito bacana aqui. O Moon Bridge que eu tô usando. Eu gostei bastante também aqui desse jump, né? Depois eu posso estar fazendo um vídeo aqui. E até montando um preset aí pra vocês com ele. Beleza? Mas eu... Nesse preset aqui, nesse vídeo, eu usei aqui o Bridge. Ele combina bastante, né? Ele tem um som clean muito bom. E também dá pra chegar no médio ganho. Bem legal. Beleza? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Dúvida nos comentários. Deixe seu like aí. Se inscreva no nosso canal pra continuar recebendo mais vídeos como esse. Beleza? Valeu. Fui! Tchau. Tchau.